Como determinar quantidade de painéis solares sem precisar fazer cálculo? Fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Lucas Freitas, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Empreenda Solar e nesse vídeo eu vou te mostrar como usar a inteligência artificial para auxiliar aí nos seus projetos de energia solar. É, você consegue sim hoje agora justamente com alguns poucos cliques saber a quantidade de painel solar que você vai precisar, seja aí no seu projeto, utilizando apenas inteligência artificial. Quero te convidar a se inscrever nesse canal se você não é inscrito, deixar o seu like e ativar as notificações porque aqui você encontra vídeos de qualidade sobre energia solar. Primeira coisa que você vai fazer meu amigo, você vai entrar aqui no seu próprio Google, vai digitar isso daqui, chat GPT. Você vai clicar aqui na primeira opção, você vai acessar a uma área onde você vai simplesmente fazer um cadastro, tá? Sign up, você vai clicar aqui e vai fazer todo o seu cadastro nessa ferramenta usando aí o seu e-mail. Depois que você fizer todo o cadastro, você vai entrar numa ferramenta completa aqui. É um chat, só que não é um chat qualquer. Esse chat, ele simplesmente, por trás dele existe uma inteligência artificial. A gente vai simplesmente pedir para essa ferramenta de inteligência artificial é determinar para a gente a quantidade de painéis solares para a nossa residência, para o nosso projeto, beleza? A primeira coisa que você vai fazer, meu amigo, é simplesmente cumprimentar como se fosse uma pessoa normal aqui. Você vai simplesmente pedir, falar um olá aí. Bom, eu dei um olá para ela. E aí, tudo bem? Olá, como posso ajudar você hoje? A inteligência artificial vai começar a conversar comigo aqui. Quero saber quantos painéis solares usar para a minha casa. Coloquei assim. Bom, vamos ver o que ele vai dizer aqui. Olha lá, ele começa a escrever para mim todas as informações que eu preciso para determinar a quantidade de painéis solares para a minha casa. Para calcular a quantidade de painéis solares necessário para a sua casa, é preciso levar em consideração alguns fatores. Primeiro, consumo de energia. O primeiro passo é entender o quanto de energia a sua casa consome, normalmente, e você pode encontrar essa informação em sua conta de luz. Ele já deu a primeira dica, pessoal. Bom, agora vamos para a segunda aqui. Hora de luz solar. A quantidade de energia que o painel solar pode produzir depende da quantidade de luz solar direta que ele recebe em um dia. Esse número varia de acordo com a localização e a época do ano. Beleza. Três, tamanho do painel solar. Painéis solares vêm em diferentes tamanhos e potências. A potência de um painel é medida em watts. O tamanho comum dos painéis residenciais pode variar de 250 a 400 watts. Beleza. Ele deu três informações aqui. A inteligência só deu dicas para a gente. Só falou como a gente consegue chegar a esse cálculo. Beleza. Então, a gente vai começar a aprofundar mais aqui. Para essa inteligência, mais informações para que ele consiga trazer para a gente realmente o número real de painéis solares que a gente vai precisar. Meu consumo mensal é de 500 kWh por mês. Beleza. Então, eu já dei a primeira informação. Vamos ver o que a inteligência vai falar aqui para a gente. Muito bem. O seu consumo mensal de energia é de 500 kWh. Vamos considerar algumas hipóteses para fazer o cálculo. Ou seja, já deu uma variável e ele já começa a fazer o cálculo para mim. A própria inteligência fala que é importante você contratar um profissional qualificado para te auxiliar. Beleza. Porque o que ele vai trazer aqui para a gente é um estimativo. Vamos assumir que você recebe cerca de cinco horas de luz solar direta por dia em média durante o ano. Esse número, a pena estimativa, pode variar dependendo da sua localização. Beleza. Dois. Tamanho do painel solar. Vamos usar um painel solar de 300 W para esse exemplo. Então, ele me trouxe um exemplo aqui de cálculo. E aí, ele fez o cálculo para mim. Pegou o consumo de energia, dividiu pelo número médio de horas de sol multiplicado por 30 dias. E aí, depois, dividiu pela potência do painel. Justamente a fórmula que eu mostro para vocês aqui no canal. Eu já gravei vários vídeos mostrando como é que se faz. Beleza. Pelo exemplo que ele nos deu aqui, a estimativa ficou em 11 painéis. Só que ainda não está preciso. Mas aí, eu informei justamente para a ferramenta a hora de luz solar. Simplesmente digitar aqui a localização do meu projeto. Vou colocar aqui. Minha casa está em Jundiaí, interior de São Paulo. E aí, eu peguei e fiz uma pergunta para a inteligência. Qual é a hora de sol por dia? Que é a hora de sol pleno, no caso. A hora de sol por dia de Jundiaí. Aí, ele fala aqui que o número de horas de sol por dia, em média, está entre 4,5 e 5,5 horas. Beleza? Agora sim, depois que eu faço essa pergunta aqui para a inteligência, eu vou simplesmente refinar mais o meu comando, dando mais dados aqui para a ferramenta. Minha casa está em Jundiaí, interior de São Paulo. Meu consumo de energia é de 500 kWh a mês. Iremos utilizar um painel solar de 350 watts de potência. Quantos painéis solares precisarei? Beleza? Então, justamente isso. Vamos ver se ele vai calcular certinho aqui para mim. Ele já deu para mim o número de painéis. Ele fez justamente os cálculos que eu ensino aqui no canal. A inteligência fez para a gente aqui. Ou seja, o cálculo resultou aqui em cerca de 9,5 painéis. Obviamente, não é possível instalar meio painel. Ele fala aqui, então você precisaria arredondar para o número inteiro mais próximo, que é de 10 painéis. Porém, devo lembrar que esse é um cálculo simplificado. A quantidade exata de painéis solares que você precisa pode variar com base em vários fatores, incluindo a eficiência do painel, o ângulo de instalação e a orientação da casa e sombreamento. Entre contato com um profissional ou uma empresa de instalação de painéis solares para fazer uma avaliação mais precisa. É justamente com relação às perdas de energias que podem acontecer devido à inclinação do painel, à orientação e algumas perdas de cabeamento ou até mesmo sujeira. Peguei os mesmos dados de um outro vídeo que eu fiz, onde eu fiz o cálculo manual, que deu cerca de 11 painéis ou simbolizamente 12 painéis. Então, ou seja, é bastante próximo à estimativa aqui da inteligência artificial. Você pode utilizar sim essa ferramenta para você se basear. Lembrando que é um cálculo simplificado, que nem diz a ferramenta aqui, que você precisa levar em consideração esses outros fatores, como orientação, ângulo de instalação e sombreamento. Muitas das vezes vai ter que adicionar mais um ou dois painéis para você considerar essas perdas de energia. Faz esse cálculo aqui dessa forma, do jeito que eu utilizei aqui, usando os mesmos comandos, usando os seus dados aí. E aí me diz aqui embaixo quanto de painel solar você conseguiu aí, utilizando essa ferramenta de inteligência artificial. Não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!